A cada parede levantada, cresce também a expectativa de uma nova vida para a família. Aos poucos, a construção vai ganhando forma, sob as mãos de diversos voluntários que se empenharam em doar tempo e habilidades na construção de um novo lar para o vigilante Gonçalo, que se recupera de um acidente ocorrido no início do ano, quando saía do trabalho. Graças a Deus eles estão construindo a casa, eu estou feliz. Atualmente o vigilante mora com a família nesta casa simples de chão batido. Nas paredes, muitas rachaduras e buracos. Com a construção da nova casa, que possui dois quartos, sala, cozinha e um banheiro, amigos do vigilante, pretendem oferecer um local mais seguro e confortável para a família. A entrega da nova casa está prevista para os próximos dois meses. Eu fico muito feliz por isso, agradeço a Deus por ter muito amigo para ajudar a gente, Deus mandar remover gente de longe para vir ajudar a gente. É uma coisa muito importante. Está ansiosa para a casa nova? Ansiosa demais e feliz. Vou agradecer também de joelho quando estiver dentro da minha casa, para Deus. Além da mão de obra, todo o material para a construção da casa é resultado de doações de amigos e pessoas desconhecidas. Tem um irmão de Viana que mora aqui, faz parte da igreja Batista, e nos convocou para essa obra e nós viemos com alegria, roubemos do acidente do dono da casa e quisemos também ser solidário junto com o povo de Santa Inês, alguns têm ajudado. A gente está praticamente conseguindo com doações, entendeu? Uma parte do material que a gente tem foi da festa beneficente que nós fizemos e o resto foi doações. O que foi adquirido até o momento não é o suficiente para a conclusão da obra e os amigos de Gonçalo esperam continuar contando com a solidariedade das pessoas para a realização deste projeto, que está cada vez mais perto de se tornar realidade. Quem tiver interesse em fazer qualquer doação, basta entrar em contato pelos telefones 813-2544 e 8865-4487. Nós estamos precisando de madeira para fazer o telhado, precisando de mais areia, cimento e o material de acabamento, porque nós não temos, ou o que nós conseguimos em doações já acabou, entendeu? Então, estamos precisando de muita coisa. E o que tiver para doar, a gente vai agradecer muito. Qualquer coisa que vocês tiverem para doar, pode trazer que a gente aceita de bom coração. Graças a Deus que as pessoas estão me ajudando e eu agradeço muito por isso.